Santa e abençoada noite, família amada, família querida, nação combatente, estamos juntos na batalha até o céu. Nós vamos iniciar agora uma poderosa campanha de oração, chamada A Porta que Deus Abre e Ninguém Fecha. Sim, meus irmãos e minhas irmãs, este é o primeiro dia de você que está aqui tem uma graça muito especial, eu e você, de estarmos no primeiro dia de uma campanha de oração poderosíssima. Sim, bem-vindo, bem-vinda. Eu preciso te dizer que a partir de agora nós vamos estar sob uma palavra profética, abaixo de uma palavra profética. E aí podemos ter a visão para ir além. Que palavra é essa? A porta que Deus abre. Ninguém fecha. Se você toma posse dessa palavra profética, se toma posse da palavra profética, você vai escrever aí nos comentários, inclusive como uma oração, como uma palavra de autoridade. Começa um tempo de conquistas. Escreva. Começa um tempo de conquistas. É isso que eu quero declarar sobre a sua vida em nome de Jesus. Que comece hoje um tempo de conquistas. E claro que nós vamos para isso orar, agir, fazer um grande movimento em todas as áreas da nossa vida. Você toma posse disso? Já escreveu? Começa um tempo de conquistas? Se preparem. Nós terminamos ontem a poderosa oração para derrubar muralhas. Durante 21 dias rezamos. E agora, nesta campanha, nós vamos rezar durante 14 dias consecutivos. Quem aqui está comigo, quem aqui se compromete, se propõe a fazer esses 14 dias, 14 dias consecutivos, rezando a campanha de oração, a porta que Deus abre e ninguém fecha. Escuti esse testemunho. Tome posse para si. Santa noite, Geraldinho e nação combatente. Eu estava muito aflita. Muito aflita com a liberação de um pagamento que nunca dava certo. Sempre a resposta que tinha era que estava em análise. Em análise. E eu aqui mergulhei em oração com vocês. E em um testemunho que você leu, você falou assim. Entregue a Nossa Senhora esse nó. Assim eu fiz. E eu sempre orava por esse nó. E não demorou. Foi impressionante. Foi liberado esse pagamento para a honra e glória do Senhor Jesus. Meu irmão, eu fiquei impactada. Por intercessão de Nossa Senhora, obrigado, meu Jesus. São muitas graças e bênçãos e livramentos que eu estou vivendo aqui nesse momento. Que Deus abençoe cada vez mais essa obra tão linda que vocês fazem. Meu nome é Maria Rosivânia. Sou da cidade de Missão Velha, no Ceará. Eita, Deus poderoso, Deus maravilhoso. Maria Rosivânia, amada. Bendito seja Deus por tudo e por tanto. Família, vamos rezar agora com intensidade e fé. Depois de um testemunho desse, tome posse, porque eu vou dizer. Isso aqui foi uma porta já. Olha a providência. Uma porta que foi aberta. E eu quero profetizar na vida de pessoas aqui que estão com processos parados. Estão com respostas paradas, com pagamentos parados. Só depois, depois, em análise. Eu quero dizer pra você, tome posse. Você vai voltar com o testemunho aqui que foi desbloqueado. Que foi liberado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos rezar? Mas antes, eu quero pedir a vocês um grande transbordo. Vamos fazer essa bênção chegar ao maior número de vidas possíveis? Você que tá aqui no YouTube, pegue o celular pra evangelizar, por favor. Desative agora o bate-papo. Dê um like nesse vídeo. Você que não tá inscrito no canal e chegou pela primeira vez. Bem-vindo, bem-vinda. Aqui abaixo, onde tem meu nome, Geraldinho Corrêa. Você vai clicar no vermelho, inscrever-se. Também no sino, clique na mensagem todas. Vem agora na seta de compartilhar. Pega o link, vai no WhatsApp. Envie pra 10, 20, 50, lista de transmissão. Grupo dos amigos da família. Maior número de vidas que você puder alcançar. Posso contar contigo para um grande transbordo, para evangelizar e iluminar? Ilumine. Espalhe bênçãos nos céus do Brasil e do mundo. Que agora é hora de oração. De oração poderosa. Poderosa campanha de oração. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Para tudo. Pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus nosso Senhor. Dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus Pai, Criador do céu e da terra. Nos colocamos em sua presença. Para clamar em nome de Jesus. Do que dissestes, pedi e recebereis. Matei-vos será aberto. Buscai e encontrareis. Em vossa divina providência, inclinai seus ouvidos ao meu humilde clamor. Para virem socorro da minha necessidade. Agora, é um compromisso. A vitória está reservada àqueles que perseveram. E só persevera quem é comprometido. Esta campanha não é uma campanha longa. Pelo contrário, das mais curtas que nós já fizemos. São 14 dias. Era a inspiração que o Senhor nos dava. De rezarmos durante 14 dias consecutivos. Consecutivos. Porque a gente já vem de uma campanha derrubando muralhas. E agora abrindo portas para que a gente possa conquistar. E é preciso estar comprometido. Quem aqui faz o compromisso? E hoje você tem uma graça especial. Porque você está no primeiro dia. Quem aqui se compromete durante 14 dias consecutivos? 14 dias, inclusive dois domingos, né? Dois sábados e dois domingos. Estar aqui firme orando e agindo. Porque não é só orando. É orando e agindo. Escreva. Eu me comprometo em orar e agir. Ou em agir e orar. Escreva. Eu me comprometo em agir e orar. Está comprometido? Só podemos passar adiante para os comprometidos. Porque, de fato, se você deseja, você não vai ganhar na sorte. Você vai ganhar na oração. Você vai ver as portas se abrirem pela oração. Reze comigo. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Diga. Diga em voz alta isso. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Ouve a minha prece, ó Pai amado. E fazer que, por vossa misericórdia, eu obtenha a graça que tanto necessito. Abrei para mim esta porta. Apresente agora. Qual é o pedido? Qual é a porta que está fechada na sua vida? É na vida financeira? Coloque agora. É na vida profissional? Não sei. Pode ser em qualquer área da sua vida. Apresente agora clamando. Na certeza de que tudo pode ser mudado pelo poder da oração. Se o Senhor te apresenta essas intenções que só vem aqui nestes comentários. E aquelas que trazemos em nosso coração. Se for da tua vontade, Senhor, para o bem e a salvação da nossa alma. E o Senhor nos conceda esta graça que agora vos solicitamos. Porque cremos semelhante. Que aos homens isto é impossível, mas para Deus nada é impossível. Reze comigo. Senhor, supre todas as minhas necessidades. Em todas as áreas da minha vida. Física, espiritual, familiar, financeira, profissional, emocional e afetivo-sexual. Segundo a sua divina providência, antecipadamente já agradeço por sua abundante providência sempre presente em minha vida. Deus seja louvado e o demônio acorrentado. Reze comigo a oração do Ângelo. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é conosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Glória e na hora de nossa morte. Isso aqui é a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é conosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Glória e na hora de nossa morte. Amém. E o Herbo Divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é conosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Glória e na hora de nossa morte. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Profundir, Senhor, em nossas almas a vossa graça, segundo vos pedimos. Para que nós, que pela anunciação do anjo, viemos a conhecer a encarnação do Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. E reze agora comigo. Ó Deus, Criador do Universo. Estou aqui para te invocar em favor da minha vida financeira. E agora você vai apresentar a providência financeira que você necessita, especificamente agora, nesta área. Pessoas que estão enfrentando momentos de crise financeira, de dívidas, de desordem, de crescimento, de construção. Então, apresente agora qual é a necessidade na tua vida financeira. E você vai rezar agora uma oração muito forte. Que do alto da minha cabeça até a planta dos meus pés, eu seja envolvido por tua providência e misericórdia, Senhor. Aprendeu? Reze. Que do alto da minha cabeça até a planta dos meus pés, eu seja envolvido por tua providência e misericórdia, Senhor. Terceira vez. Que do alto da minha cabeça até a planta dos meus pés, eu seja envolvido por tua providência e misericórdia, Senhor. Derrame sobre mim a tua divina providência. Para que eu veja a tua glória manifestada em minha vida. E proclame a tua misericórdia. Deus provê. Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê. Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê. Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus prover. Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê. Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará, Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará, Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará, Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará, Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará, Deus proverá. Deus poderá. A sua misericórdia não nos faltará. Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, providenciai. E que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo o mal. E abra as portas que estão fechadas em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Escreve agora. Amém. Eu tomo posse. Todo mundo escreve. Amém. Eu tomo posse. Atenção, família amada e querida. 20 horas em ponto. Eu e Débora estaremos aqui de volta ao vivo. Rezando o terço do sagrado coração de Jesus. E eu quero você nessa unidade conosco. Eu quero você em um só coração e uma só alma conosco. Quero você nessa unidade. Combinado? Família. Quero pedir algo também. Aqui na mensagem fixada tem o Pix da Comunidade Missão Resgate. Nós estamos em campanha para a conquista da terra prometida. A terra onde nós vamos construir o coração da obra. Onde nós vamos ampliar o centro de evangelização. Então, você que pode, faça a sua oferta de amor. Faça com generosidade muita fé. E rezo para que o Senhor multiplique na tua vida que nunca te falta. Sempre te sobre e seja abundante. Amém. Agora dá o like nesse vídeo. É importante. Ele fortalece muito. Você que não está inscrito no canal e chegou pela primeira vez. Bem-vindo. Bem-vinda. Aqui abaixo ele tem meu nome. Geraldinho Corrêa. Você vai clicar no vermelho em inscrever-se. Clique também no sino. E clique na mensagem em todas. Agora vem na seta de compartilhar. Pega o link e vem para cinco pessoas. Cinco amigos. Eles vão lhe agradecer por essa oração tão forte. Faróis. Iluminem os quatro cantos da terra. Esta é a nossa missão. Espalhe bênçãos agora. Nos céus do Brasil e do mundo. Amo vocês, família. Tamo junto na batalha. Até o céu.